Olá! O Encontro Semanal já está no ar. E no programa de hoje você começa a acompanhar uma série especial sobre os dogmas marianos. Nesse primeiro episódio você entende mais sobre o dogma da maternidade divina. E você ainda assiste nossa Agenda Mariana com os principais eventos para este mês de maio. O Dogma é uma verdade de fé definida de forma explícita e solene pelo magistério da Igreja. A partir de hoje iremos trazer para você uma série sobre os dogmas marianos. No primeiro episódio você entende melhor o dogma da maternidade divina que foi proclamado no concílio de Éfeso no ano de 431. Acompanhe! Eis aqui a serva do Senhor. Dogma é uma verdade de fé definida de forma explícita e solene pelo magistério da Igreja e que faz isso através de formulações dogmáticas que se caracterizam pela brevidade. Tem até assim, se fala de um texto breve que tem coesão, consistência e é exatamente esse caráter da brevidade e transmite, proclama uma definição da Igreja vinculada a um aspecto da fé, um âmbito da fé da Igreja. Em relação a Maria nós temos quatro definições dogmáticas. Maria, Mãe de Deus, a Virgindade Perpétua de Maria, Conceição Imaculada de Maria, Maria Imaculada e Maria Assunção de Nossa Senhora, Assunção de Maria ou Maria Assunta ao Céu. No concílio de Éfeso em 431, a Igreja já afirmava em torno da pessoa de Jesus Cristo a natureza humana e divina do verbo encarnado. Ou seja, as discussões não eram tanto sobre Maria, mas eram sobre a condição, a dignidade de Jesus Cristo. A Igreja então afirmava que na única pessoa do verbo existe a natureza humana e divina e havia algumas heresias naquele contexto em que procuravam dividir a pessoa de Jesus causando dúvidas de fé no povo cristão. Então a Igreja sentiu a necessidade de, nessa definição acerca de Maria como a Mãe de Deus anunciar a pessoa íntegra, integral de Jesus Cristo, o verbo encarnado na sua natureza humana e divina em Jesus. Nas Sagradas Escrituras, os comentadores nos dizem que nós encontramos umas 25 passagens bíblicas onde Maria é apresentada como a Mãe de Jesus. Temos a saudação da Isabel, quando da visitação de Maria, que Isabel exalta, eu não sou digna que a Mãe do meu Senhor me venha visitar. No prólogo do Evangelho de João, nos diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne no seio de Maria, gerado na natureza humana de Maria. A carne de Jesus é de Maria. Então a Igreja apresenta Jesus é Deus, Maria é Mãe de Jesus, logo Maria é Mãe de Deus. Exatamente aí que a gente percebe que as reflexões sobre a maternidade divina de Maria, ou até o tocos, Maria é Mãe de Deus, é mais do que reflexões e discussões mariológicas, são discussões e reflexões cristológicas, o entorno da pessoa de Jesus Cristo. Uma única pessoa, o verbo eterno, gerado desde toda a eternidade, no Pai, pelo Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Logo, a divindade, a natureza divina, vem do Pai desde toda a eternidade. Mas Deus quis a benevolência de Deus e voltar-se para a humanidade, assumindo a carne humana. Então, Maria não é a Mãe do Divino, mas é a Mãe do Verbo Encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Como é essa divindade que sustenta a natureza humana e divina, a Igreja sempre proclamou Maria como a Mãe de Deus. Essa é uma questão que aparece constantemente, porque aos nossos ouvidos e à nossa cultura, nos parece que Jesus tratou de maneira desrespeitosa a sua Mãe. Você vai encontrar diversos comentários, diversos comentadores, vídeos na internet que propõem respostas a essa questão. Geralmente se colocam dois argumentos. Uma delas seria uma questão cultural, uma questão de uma expressão cultural, que nós entendemos como desrespeitosa e para alguns comentadores se trata da maneira mais elegante e respeitosa de alguém tratar uma mulher. Mas também a gente pode pensar na dimensão da construção literária do Evangelho de João, porque é em João, em dois momentos, que Jesus se refere a Maria como mulher. Nas Budas de Caná, o que eu tenho a ver com isso, mulher, se referindo à falta de vinho. E aos pés da cruz, quando se dirige a Maria, dizendo, mulher, eis aí teu filho, falando de João e, portanto, colocando João aos seus cuidados, a filiação espiritual de João em Maria, representando todos nós que em João nos tornamos filhos de Maria. E também nós encontramos nas Sagradas Escrituras duas grandes referências à mulher. A mulher do Gênesis, que esmagará a serpente. E no Apocalipse, a mulher vestida de sol na glória. Então, quando João, no seu Evangelho, define, coloca Jesus, apresenta Jesus que chama Maria de mulher, está colocando um papel especial de Maria, aquela que resgata a infidelidade da Eva, não se deixando levar pela serpente, mas pisando na cabeça da serpente. e também uma antecipação da glória a qual Maria será adornada quando será refletido com o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Então, indicando com o termo mulher um papel especial de Maria na história da salvação. E agora é momento de você acompanhar os acontecimentos em nossa Arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo, no nosso Giro da Semana. No próximo dia 13 de maio, acontece nossa reunião mensal de pastoral, que será nas Foranias, com o tema Catequese e Liturgia. Há celebrações no itinerário de Iniciação à Vida Cristã. Procure a sua paróquia para mais informações sobre o local e também sobre o horário. No dia 18 de maio, será realizada a 15ª edição da Marcha em Defesa da Vida. O Comitê Goiano da Cidadania em Defesa da Vida realiza a Marcha desde 2009. A caminhada terá início no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, na Rua 4, Setor Central, a partir das 2h30 da tarde. Com o tema Educação e Paz, o Vicariato para a Cultura e Educação da nossa Arquidiocese promove, no dia 20 de maio, a 14ª Romaria da Educação. A concentração será no Trevo, saída Goiânia e Trindade, às 6h30 da manhã. No dia 20 de maio, o Seminário Maior Interdiocesano, São João Maria Vianney, irá promover o seu primeiro arraiar. A venda dos ingressos está sendo realizada pelo direct do Instagram do seminário. E acontece no dia 27 de maio, no Goiânia Arena, o Totos Tours 2023. Neste ano, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré vem diretamente de Belém do Pará, aqui para a Goiânia. Neste ano, a imagem de São João Maria Vianney, irá promover o seu primeiro arraiar. Neste ano, a imagem de São João Maria Vianney, irá promover o seu primeiro arraiar. Estão abertas as inscrições para o 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação, o Muticom, que tem como tema Comunicar para a Cultura do Encontro. O evento acontece de 13 a 16 de julho, em João Pessoa, na Paraíba. Os interessados devem se inscrever pelo site muticom.com.br. Em 2023, os comunicadores católicos do país têm um encontro marcado no ponto mais oriental das Américas. O 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação tem data e local para acontecer, de 13 a 16 de julho, em João Pessoa, na Paraíba. E o tema Comunicar para a Cultura do Encontro. Muticom 2023, em julho, em João Pessoa, a cidade onde o verão é o ano todo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou no dia 10 de abril o edital que regulamenta a destinação dos recursos do Fundo Nacional de Solidariedade. Os projetos que serão apoiados devem estar em sintonia com o tema da Campanha da Fraternidade, que neste ano está relacionada à fome no país. Acesse o site da CNBB e leia o edital na íntegra. O Papa Francisco realizou, no último final de semana, a sua 41ª viagem apostólica com o tema Cristo é o nosso futuro. O Papa Francisco realizou, no último final de semana, a sua 41ª viagem apostólica com o tema. O Papa Francisco realizou, no último final de semana, a sua 41ª viagem apostólica com o tema. A comunicação dos Bispos do Brasil. A comunicação dos Bispos do Brasil. A comunicação dos Bispos do Brasil. O Papa Francisco realizou, no último final de semana, a sua 41ª viagem apostólica com o tema. O Papa Francisco realizou, no último final de semana, a sua 41ª viagem apostólica com o tema. Amém. Rezemos pelos aniversariantes desta semana. Dia 7 de maio, aniversário do Diácono Adair José Barbosa. Dia 8, do Diácono Amarildo Martins, do Diácono Valdemar Galberto Monteiro e do Frei Marcos Sassatelli. 9 de maio, Padre Sidney Martins da Silva. E no dia 12 de maio, aniversário do Diácono Carlos Alberto de Souza. Parabéns a todos os aniversariantes desta semana. E também para você aí de casa, que comemora mais um ano de vida. Desejamos felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. E no próximo bloco, você assiste Nossa Agenda Mariana. E ainda temos o vídeo do Santo Padre para o mês de maio. O intervalo é rapidinho e logo voltamos. Já estamos de volta. No dia 3 de maio, celebramos a festa dos apóstolos São Felipe e São Tiago. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre a vida destes dois santos. São Felipe e São Tiago muito nos ajudam a entender o que nós estamos celebrando nesses tempos de ressurreição. São um dos primeiros dos apóstolos. São Felipe é aquele que disse claramente a alegria de ver o Senhor. A grande graça de compreender quem é Deus. São Tiago, conhecido também como irmão de Jesus, ou seja, da família de Jesus, foi grande testemunha da ressurreição. Que nós possamos ter esse desejo de ver o Cristo ressuscitar, de ver as coisas maravilhosas de Deus, de celebrar as maravilhas do Senhor, e ter a grande certeza de compreendermos como Deus se faz presente na nossa vida e na nossa história. Que São Felipe e São Tiago, os apóstolos de Jesus, nos ajudem a entender tudo o que nós estamos celebrando e vivendo nesses tempos de hoje. A grande graça de ter um Deus tão próximo, a grande graça de ter um Deus tão presente na nossa vida, a grande graça de sentir a presença de Deus. Queremos ver Jesus. Foi divulgada na última terça-feira, dia 2 de maio, a mensagem com a intenção de oração do Papa Francisco para o mês de maio. Nela, o pontífice pede para rezar pelos movimentos e grupos eclesiais, que, segundo ele, renovam a Igreja com sua capacidade de diálogo a serviço da missão evangelizadora. Os movimentos eclesiales são um don, são uma riqueza na Igreja. Estes são vocês. Os movimentos renuevan a Igreja com sua capacidade de diálogo ao serviço da missão evangelizadora. Redescubrem cada dia, em sua carisma, novas formas de mostrar o atractivo e a novedade do Evangelho. Como o fazem? Hablan de idiomas diferentes, parecen diferentes, mas é uma criatividade que crea essa diferença. Mas entendendo sempre e fazendo entender. E trabalhando ao serviço dos obispos e as parroquias para evitar qualquer tentação de encerrar-se em si mesmo. O que pode ser o peligro? Manténgase sempre em movimento, respondendo ao impulso do Espírito Santo, aos desafios, aos cambios do mundo de hoje. Manténgase na harmonia da Igreja, que a harmonia é um don do Espírito Santo. Oremos para que os movimentos e grupos eclesiales redescubran cada dia a sua missão, uma missão evangelizadora, e que pongam seus próprios carismos ao serviço das necessidades do mundo, ao serviço. E neste mês de maio, mês dedicado à Nossa Senhora, vamos trazer para você os principais eventos na nossa Agenda Mariana. Maio de forma especial é dedicado à Virgem Maria. Durante este mês, todas as semanas, vamos trazer os eventos de nossa Arquidiocese, dedicados à Nossa Senhora. Acompanhe agora a Agenda Mariana desta semana. No dia 6 de maio, em Senador Canedo, acontece o Celebrai, na Praça Criativa Central. A glória do Senhor aconteceu, Poderoso Deus e Rei, libera a tua opção de cura desse lugar, Poderoso Deus e Rei, Libera a tua opção de cura nesse lugar, Poderoso Deus e Rei, Libera a tua opção de cura nesse lugar. Cada paróquia de Nossa Arquidiocese celebra este mês a seu modo. Na paróquia Sagrada do Coração de Jesus, você pode participar do Chá com Maria, no dia 6 de maio, às 15 horas. Na paróquia Nossa Senhora de Fátima, do Solange Parque, vai ter festa em honra à Nossa Senhora de Fátima, do dia 1º a 12 de maio. A paróquia em Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida de Goiânia, vai realizar a festa de maio, do dia 2 ao dia 10. A paróquia Nossa Senhora de Fátima, do setor aeroporto, vai celebrar a Padroeira, do dia 4 a 12 de maio. Para mais informações, entre em contato com as paróquias. Está acontecendo no Santuário Basílica Sagrada Família, a exposição Santo Sudário e a Ressurreição. O público pode ter acesso 24 horas por dia, até o dia 28 de maio. Veja agora o convite especial do Padre Rodrigo de Castro, reitor do Santuário Basílica. Você está no Santuário Basílica Sagrada Família, quer seja virtualmente, quer seja fisicamente. Estamos neste tempo de Páscoa, com uma linda exposição, Santo Sudário e a Ressurreição. Santo Sudário, de Turim, é um tecido de linho, que contém uma imagem negativa, de um homem que muitos acreditam ser, Jesus Cristo. A imagem do homem do Sudário parece ter sido impressa no tecido em uma posição semelhante àquela em que Jesus foi crucificado. Com feridas semelhantes às descritas na Sagrada Escritura, a imagem no Sudário é uma impressão em negativo, o que significa que a imagem parece invertida quando vista de frente. Isso ocorre porque a imagem foi formada pelo processo de impressão em relevo, no qual as áreas mais claras na imagem são as áreas onde o tecido do Sudário ficou menos pressionado, enquanto as áreas mais escuras foram formadas pelas áreas onde o tecido foi mais pressionado. A imagem no Sudário mostra um homem com uma barba e cabelos compridos, com feridas e marcas que sugerem que ele foi brutamente espancado e crucificado. As feridas nas mãos e nos pés sugerem que ele foi crucificado. Encontro outras feridas no corpo, incluindo marcas de chicote, sugerem que ele foi açoitado antes de ser crucificado. A imagem do homem no Sudário é altamente controversa, com muitas pessoas questionando a sua autenticidade. Alguns acreditam que a imagem foi criada como uma fraude, enquanto outros acreditam que é o objeto sagrado e milagroso, uma relíquia. A ciência moderna também tem tentado analisar o Sudário para determinar a sua idade e origem, mas os resultados têm sido inconclusivos e disputados. Independentemente da autenticidade da imagem do Sudário continua a ser um objeto de interesse e devoção para muitos cristãos em todo o mundo, que consideram como uma grande relíquia, um símbolo importante da vida e morte de Jesus Cristo. Estudos recentes afirmam que a impressão encontrada no Santo Sudário tem as características de uma implosão nuclear que esvaziou o conteúdo do lençol, deixando sinais inexplicáveis em três dimensões do tecido, algo como uma fortíssima luz de origem desconhecida pela ciência. Ora, se a ciência desconhece a origem da luz, a fé católica a identifica com Jesus, pois não podemos nos esquecer de que Ele se identificou como a luz do mundo. Essa luz que explodiu no sepulcro está presente nos corações fervorosos dos que recebem a comunhão com fé, dos que recebem os demais sacramentos da igreja, dos que ouvem e seguem os seus ensinamentos nos evangelhos. Enfim, a luz que orienta todos que já nessa vida terrena procuram viver a santidade. Por esta razão, eu, Padre Rodrigo, fiz questão de trazer de Turim, na Itália, ao conhecimento dos fiéis que participam aqui no Santuário Basílica Sagrada Família, essa relíquia, esse facsímile, essa cópia original do Santo Sudário, para que reforcem a sua fé no ressuscitado que morreu por nossos pecados. Mas triunfante, ressuscitou para a eternidade, reabrindo o caminho do céu para toda a humanidade passada, presente e futura. Podemos identificar o Santo Sudário como o estandarte da Páscoa, a bandeira do ressuscitado, uma feliz e santa Páscoa. Você está diante de um grande mistério da fé e testemunha da ressurreição. E o nosso encontro vai ficando por aqui. Mas você, continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, gente!